Música Olá galerinha Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha mãe Oi, eu sempre Apareço Especial Eu sempre exibido Sempre exibido Não, sempre uma participação especial Eu, mamãe E com uma também Participação especial Não, uma participação E uma participação Uma participação também muito especial do meu pai Que ele quase não aparece aqui nos vídeos E aí galerinha, tudo bem? É, quase não aparece O papai que é o tempo todo nos vídeos Que vida, quase não aparece Seu papai é tímido Hashtag mamãe ciumento E hoje a gente vai fazer um vídeo muito, muito, muito legal Saboroso Delicioso Gostoso Gostoso Cremoso Se é docinho A Duda quer de novo Galerinha, então como a Duda falou No vídeo experimentando balas finis Um ou dois, não lembro Vai estar aqui em cima nos cards É que nós não íamos experimentar essas balas Porque nós íamos fazer um desafio Quem consegue? Não ia fazer um desafio ou a gente ia experimentar as balas? A gente ia experimentar É, ia fazer um vídeo experimentando as balas Ou fazendo um desafio, não lembro Aí resolvemos gravar os três Mamãe, papai e Dudinha E nós vamos agora Experimentar as balas E dizer o que a gente acha Se a gente gostou Se a gente não gostou Se achou azedo Amargo Enfim Vamos dar a nossa opinião Sobre as balinhas finis Então galerinha Se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrever no meu canal Caso você não seja inscrito E também não se esqueça De ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma notificação Que tá super legal Então bora lá Vamos começar comendo logo Galerinha, olha De começo A Duda e eu Experimentamos esse canudinho aqui E vocês colocaram lá Que esse canudinho Era pra beber com leite Pra botar no leite Pra poder ficar o sabor Como nós não comemos ele todo Ele ainda tá aqui Eu trouxe um pouco de leite Não sei se vai dar pra vocês verem aqui A Duda não gosta de leite puro Eu também não gosto muito Mas o papai gosta Então nós vamos botar o canudinho no leite E experimentar Pra ver se realmente fica gostoso Eu não quero experimentar Quer experimentar não? Eu não gosto de leite puro Eu vou experimentar Também não gosto de leite puro Mas falaram que fica docinho Porque saiu açuquinha E dá um gostinho de morango Vamos ver se realmente Fica docinho E dá um gostinho de morango E sabe o leite com o leite? Não O leite continua branco Não mudou nada Vamos ver Olha Continua com gosto de leite Isso é engraçado Parece que é lindo Tá, papai Tá ficando com gostinho Tem que botar mais leite Então não Você botou tão pouquinho Não Quase não tem leite aí dentro E é bom Prova Prova Dá uma puxadinha bem pouquinho Nem puxada Eu não gosto de leite Eu não gosto Ai Desculpa Mas eu não gosto de leite Prova, papai Fica delícia É bom? Não sei se é o açuquinha Que fica em cima Que dá um gostinho Na nossa boca É bom? Ai É bom? Eu não gosto de leite puro Eu gostei Eu gosto de leite com açúcar Com um pouquinho de açúcar só É porque sai o açúcar Daqui É o açúcar de baixo Sai Mas não sai o gostinho De morango Não Não ficou gostinho de morango não Mas é legal tomar nesse canudinho Vamos, gente Vamos Pode mastigar não Pode Agora come a bala pura, papai E dá a sua opinião sobre essa bala Eu e a Duda já comemos Eu sei que ela é bem acidazinha Mas ela é boa Dica Mastiga o canudinho E aí bebe um pouquinho de leite E aí fica ótimo Dica do papai Hashtag Fica a dica do papai Então vamos lá, Duda Abre esse aí pra gente experimentar esse aí Eu vou começar com o Fini Roller Peraí, deixa eu mostrar aqui Que é esse Esse É tipo um arco-íris Fini Roller, galerinha A gente vai começar com esse Ah, um arco-íris Que lindo Olha, galerinha Aqui na embalagem já Aqui na embalagem já mostrou um pouquinho Muito legal Deve ser ácida É Vamos ver Você quer um pedaço Eu quero Então vamos lá Eu vou comer Um, dois, três e já Bem ácida Azeda Achei ácida Nossa Gostei É boa É boa É azedinha É azedinha Quando você termina de comer Que o açuquinho Sai, fica boa Fica docinho É gostosa Mas é azedinha É boa É boa É boa Aprovado Eu gostei É, aprovado Vamos agora aqui no saquinho Um Pra você Nossa, é grande Um Um Pra Duda Gente, vou comer a balinha toda Eu acho que eu vou comer essa aqui toda Nossa, é muito bom Isso qual é? Isso eu não sei Não vem o nome Mas parece um marshmallowzinho Olha Não sei Parece um marshmallowzinho rosa Parece um marshmallow rosa mesmo Vamos experimentar? Vai Um dos, três e já Hum, parece um marshmallow mesmo Nossa, é gostoso É um marshmallow mesmo Ó Hum, bom Branco Dentro ele é branquinho de marshmallow É bem macio, né? Mais ou menos Esse aqui eu dou nota 9,8 E esse aqui eu dou nota 7,6 Esse é bem docinho É Pra quem gosta de bala bem docinho Ele é um marshmallow com açuquinha por fora Eu gostei É bom, mas não é aquela coisa boa Mais boa, mais boa Não, porque cada pessoa tem um gosto diferente Ele gosta de muito doce Esse é bem docinho Não, eu gostei Mas não é a melhor coisinha Então vamos lá Melancia Hum, eu adoro melancia O que? Adoro melancia Melancia Melancia, mãe Melancia pra mamãe Tinha que ter um pouquinho d'água pra gente beber depois, não? Não Precisa de bala, não Precisa de bala? Olha, galerinha Não Mãe não precisa de bala Não precisa de bala Bala não, diabo Galerinha A melancia Agora vamos provar É gelatina É boa Gostei O vermelhinho É gelatina O branquinho é marshmallow E o verdinho também Como é pouco branquinho Eu gostei Porque eu não gosto muito do marshmallow É boa Até agora Gente, o que eu gostei foi o arco-íris E a melancia Eu gostei Eu achei muito bom Você gostou? Eu também gostei Então vamos lá Qual é o que eu gostei? O que é que eu gostei? Uma laranja Laranja Limão Melão Não tenho dizendo qual é Não venho dizendo qual é Porque foi dentro do saquinho que a Duda ganhou da Fini Então a gente não sabe O que que ele é É Mas ele é estilo a melancia Só que é amarelinho Olha, se vocês souberem o nome dessa bala aqui da Fini Por favor, vocês ponham aqui no comentário Olha, gente Melão Pode ser o melão Eu achei que fosse o melão Melão Já provou? Papai já comeu Melão Tem gosto de melão Gostei mais do que da melancia Também Também, muito bom Se for melão, tá provado Melhor que a melancia Gostou não, Duda Não gostou não, pelo jeito Hum, dói Melão Muito bom Não gostei Gente, olha o que eu só comi O único que eu gostei foi o arco e o melancinho Aqui dentro desse saquinho Tem umas estrelinhas Só que vem uma estrelinha de cada sabor Uma verde Uma laranja E uma amarela Posso pegar a laranjinha, mãe? Pode, você vai escolher Ai, ops Não sei se tá dando pra vocês verem aí direitinho Papai já me botou a verde Mas são muito fofinhas Três Qual vai querer? A laranja? A laranja, a mamãe fica com amarela Com amarela e o papai verde? Pode ser Então vamos lá Vamos ver E tenta adivinhar qual o sabor Eu acho que esse aqui é a laranja Ela é de gelatina Hum, é dura É uma gelatina mais durinha É bem dura É bem dura Tangirina A minha tangirina A minha ainda não identifiquei A minha tangirina Porque eu já comi tangirina e é muito pouco Gosto do pai Não é ruim, é boazinha Mas ainda não descobri o que é Se é abacaxi, se é limão Se ele é milão Não, não é, porque o meu pai era verde O abacaxi ou melão? Mãe, posso provar? Mãe, tá provando um pouquinho Quero A minha eu acho que dá pra gente Ih, não dá pra vocês provarem a minha mais não Ele comeu tudo Eu vou comer tudo GULOSO Foi mal Hum, eu tô até boa Ou era limão Ou era limão É tangirina, mamãe Ou era kiwi, sabia? Tem um gostinho de kiwi A minha mãe é um gostinho azido Tem um gostinho azido Ó, amarelinho Vê que vocês descobrem Tem um gostinho de kiwi Quer provar? Pera, deixa eu provar assim A minha Ela já dá pra identificar mais fácil É Pelo menos hoje A Duda tem açúcar de bala até na testa Marelinha, dentro daquele saco vinha isso Aqui ainda sobrou alguns marshmallows Alguns melão e algumas melancias Então A gente não vamos repetir Esse aqui não Também não Eu também não consegui identificar Mas eu acho que é limão Porque tem um gostinho azido no final Então não tô comendo Não é fácil É tangirina Hum, tangirina É Eu amo tangirina Esse aqui Eu e a Duda também experimentamos Mas veio três dentro da embalagenzinha E o papai não experimentou E até agora A Duda não conseguiu comer tudo Então o papai vai experimentar esse Papai Ô mãe, eu já posso abrir o outro Espera Parece que é mais fácil Pode? Deixa eu tirar um pedacinho pra mim, pai Não, calma, tá na boca, vai Vai, um, dois, três e já Ela é meio azedinha Bem azeda Eu também achei Deixa eu só me ajeitar Ui Deixa eu me ajeitar É bem azeda Ela tem o pé que eu tava me ajeitando Bem azeda Mas é boa Eu também achei quando eu comi Bem, bem, bem azeda Verdade Então Você gosta de bem azedinha Aquela bem azedinha É verdade É essa aí que vocês têm que escolher Essa é bem azedinha É gostosa Lembrando que é essa aqui Qual o nome disso? Pega em scripts É porque é tirinha Parece uma régua Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura